Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje que nós vamos dar sequência aqui a nossa CNC plasma industrial. E agora nós vamos começar o painel elétrico, onde vai ficar toda a parte eletro e eletrônico. Tá até aqui em cima aqui, a oficina tá de cabeça para baixo, olha que bagunça, todo lugar que eu olho tá tudo fora do lugar, porque isso aqui tá dando bastante trabalho, tá? Tá vendo isso aqui? Esse é o MDF, aí a gente vai colocar no fundo do nosso totem. Bom, aqui ó, se vocês observarem, já tem algumas frações. É, praticamente eu adiantei um pouco do vídeo aqui para eu não ficar perdido, pensando onde que eu vou colocar, se vai dar certo, se não vai. Então, antes eu gravar esse vídeo aqui, eu observei bem as posições para ficar um painel legal, para ficar fácil de eu passar os fios também, tá? E, então, vem aqui comigo aqui que vocês vão ver a gente montando, colocando cada peça no seu lugar. Bom, então a parte eletrônica, a parte também de potência, de alimentação, tá tudo aqui, olha só, falei que esse tá tudo bagunçado, realmente tá, viu? Até eu colocar isso aqui tudo no lugar, vai dar muito trabalho. Mas, o negócio é começar. Vamos iniciar aqui colocando essas portas, é, as portas-cabo, olha aqui. Legal, tá vendo? A gente vai iniciar colocando eles. No final do projeto, eu vou deixar as medidas tudo aí para vocês, tá? Que eu já cortei. para montar aí esse nosso quadro, a gente vai precisar de dois tipos de parafusos. Um é esse aqui, ó. Esse é um parafuso autobrocante, ele tem a cabeça Philips, é uma cabeça chata, tá vendo? Isso aqui ajuda muito aí, para a gente aprender as coisas. Pessoal, para vocês que ainda não estão acompanhando a série, está chegando aqui nesse vídeo, talvez pela primeira vez, nós estamos fazendo aí uma série. Então, já temos quase 20 vídeos, ou esse é o vigésimo, se não me engano. Bom, a gente está mostrando o passo a passo de construção aí da nossa CNC plasma, tá? Nós vamos usar a Hardcote 82, que é uma máquina que já foi um corte plasma, né? Que foi desenvolvido para ser utilizado em CNC. A Hardcote 82 é da nossa parceira Boxer Soldas. Eles enviaram para a gente, para a gente poder colocar no nosso projeto, tá? Aqui assim está sendo rápido, pessoal, mas é porque eu já preparei tudo, tá? Para o vídeo ficar mais rápido, mais refletivo. Para você que está gostando dessa série aí, não deixa de nos ajudar com o like, não. O like, ele é muito importante aí para o ranqueamento da playlist dessa série de vídeos, tá? Realmente a gente está tentando dar o nosso melhor aqui nessa... Essa nossa CNC. Acho que eu vou trocar o bits, pegar um bits... Emantado, porque está caindo toda hora aqui. Mas apesar que isso aqui é rapidinho também. Rapidinho a gente coloca. Vocês vão ver como que esse painel aqui vai ficar legal, pessoal. Esse vídeo aqui, ele faz parte de uma série. Mas se você tem aí também alguma sugestão de vídeo... Que você gostaria que a gente gravasse para te ajudar... Um vídeo especialmente aí para vocês... Coloca aqui nos comentários... Também é importante a gente saber o que realmente vocês estão precisando aí, né? No dia a dia. Agora... Imagina só, se eu estivesse fazendo aqui... Esse painel... E toda hora eu estivesse ficando parando para poder pensar. Então, acho que assim foi o jeito mais fácil de a gente montar o painel. Mostrando para vocês. Né? Que aí eu fiz com calma antes. Para não ficar nada gambiarrado. Beleza? Eu acho que... Esse aqui está ao contrário. Está ao contrário. Que aí... As furações... Batem. Esse parafusinho, ele é bem legal. Para poder fixar no MDF, tá? Para algum projeto que vocês vão fazer... Ele é mesmo, fura... Ele é autobrocante, né? E depois ele começa a dar apertos. Agora... Vamos para esse aqui. Olha, já está tomando forma, hein? Pronto. Bora? Para vocês verem aqui... Essas aqui são as fontes que vão alimentar os nossos drivers... Que vão para os motores. Essas duas. Essas fontes aqui são... Duas fontes de 48 volts de 10 amperes. Então... Vai ficar duas fontes para cada... É... Duas. Vão ficar... Uma fonte para dois motores, tá? Aqui eu fiz essa orelhinha de alumínio, tá vendo? Essa cantoneirinha aqui. Coloquei um parafuso Allen de 4 milímetros por 8 milímetros de comprimento. Fixei nas laterais aqui. Então os parafusos já vêm com rosca. E a rosca aí... Acho que o passo é 0.7. Bateu certinho. Agora para fixar tudo aqui no nosso painel... A gente vai usar esse tipo de parafuso aqui, ó. É um parafuso rosca soberba, né? Para madeira. Parafuso Phillips. A medida dele certinho vai ficar depois no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Agora é para valer. Opa! Cometi um erro aqui. Nem precisa me avisar, hein? A fonte ficou ao contrário. Brincadeira, pessoal. De toda forma, ela dá certo, mas fica ao contrário, hein? Pronto. Agora aqui a gente vai colocar os parafusos do apoio do drive. Pronto. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que vocês fariam de diferente que vocês não gostaram? Bom, para você que nunca montou a CNC, isso aqui se chama drive, tá? É ele que comanda, que manda a atenção também o lado que o motor vai funcionar, que ele vai rodar. Olha, esse é um drive, esse aqui é o DM556, que a gente está usando para os nossos NEMA 23 de 30 quilos. Pronto. Depois eu vou afrouxar aqui só para ajustar. Para eles ficarem retos. Para eles ficarem retos na posição. Aqui. Vai ficar bem organizado, fácil de mexer, de ligar os fios, né? Para a gente dar manutenção depois também. Confesso que eu fiquei pensando bastante nisso aqui, como que eu ia colocar para ficar bem legal aí as posições. Pronto. Pronto. Aqui está resolvido. Agora eu vou colocar esta outra fonte aqui também. Essa é uma fonte de 24 volts, ela vai servir para poder alimentar os sensores indutivos. também a nossa RNR Ecomotion, que eu vou mostrar já já para vocês. Ela vai servir para alimentar o nosso relé, que vai acionar a tocha. Também a nossa placa aqui de sensor ônico, que eu vou mostrar já já para vocês. e também o THC. Ela vai servir para essas coisas. A gente tem aqui algumas impressões que eu fiz. Isso aqui eu vou disponibilizar também todo o desenho para vocês, tá? Ó, eu fiz esses suportes aqui. Esse aqui é para nós parafusarmos a RNR Ecomotion, que é a placa que é o cérebro da nossa CNC. Tá vendo? Ela vai ficar aqui. Imprimimos também esses porta-conectores VAB. Eu fiz aqui ó, fonte 1, fonte 2, mais e menos, mais e menos, positivo e negativo. Esse aqui já é L1 de fase 1, L2 de fase 2 ou linha 2 e o T de aterramento. Esse outro aqui, 24 volts, positivo e negativo. Para que serve isso aqui? Hoje em dia está em alta e os conectores VAB. Realmente isso aqui é uma mão na roda para prender a fiação. Olha isso aqui ó. Então você só enfia o fio e aperta. Acabou a fita isolante, acabou aquelas conexões mal feitas, né? Acaba dando ali mau contato. Então, a gente vai usar eles aqui ó. Olha que legal que eu fiz pessoal. Realmente eu fiquei pensando como que eu ia fazer um negócio funcional. E no final das contas eu encontrei um jeito. Ficou bem legal. A gente fez um fio de 360. Depois eu acabo de apertar na chave de mão. Chave Philips, né? Porque senão pode rachar aqui o PLA. Que é o plástico que a gente usa para imprimir. Beleza? Pronto. Olha que bacana. Agora a gente vai conectar aqui quatro conectores VAB. 221, né? Todos eles são 221. Porém esse é de três vias ó. A gente vai colocar ele aqui dentro ó. Cada um. A gente fez da forma que apertando ele aqui ele dá uma leve pressão. Ó. Se quiser depois ó. Tem uns que tá até um pouquinho. Isso deu. Ó. Olha que pressão. Legal. Então aqui agora eu coloco os fios. Olha que bacana. Coloca os fios aqui. Vou até levantar todos. A gente vai usar eles já já. Não nesse vídeo, né? Mas vai tá assim. Beleza? Agora aqui a gente vai colocar dois parafusos nesse outro suporte que vai receber os conectores aqui. Para vinte e quatro volts. Positivo e negativo. Essa chave que eu uso. Ela é meio, vamos dizer assim, estovada. Se eu apertar, deixar ela levar até o final que ela quebra. O nosso suporte. Olha que legal ó. Pronto. 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 Vou levantar tudo aqui. Pronto. Já tá à espera aí dos nossos fios. Aqui vai o nosso sensor ômico. A placa que é a Macrol. Que tá ajudando, patrocinando também essa máquina. Mandou pra gente. Nós temos aqui alguns parceiros, tá pessoal? Do canal. Mas também alguns parceiros que apostaram nessa ideia. Como a Macrol. Como a TecMath também. Forneceu todo o nosso material inicial para movimentação da nossa máquina. A gente já mostrou no início. Na descrição aqui eu tô deixando o link pra vocês do site. E essa placa aqui ó. É um sensor ômico. Tá ok? Olha isso que legal. Eu posso simplesmente ó. Fixar ela aqui. E agora aqui ó. Esse é um relé. Relé de estado sólido. Nós vamos colocar ele aqui. Ele é da. De uma marca que a gente comprou na internet. Vai ter o link de cada peça depois pra vocês. Pronto. Aê. Ah, falta a R e N e R. É como o último aqui. Fixar ela. Estava esquecendo. Agora ela eu tenho que tomar bastante cuidado. Porque senão. A hora de fixar aqui né. Por isso que é bom fazer esse suporte que eu fiz. Pra não prensar ela muito e acabar estragando né. Essas placas são sensíveis. Depois eu termino de chegar na mão aí. Pronto. 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 Isso aí. Agora. Nós vamos. Para. O outro. Suporte aqui ó. Que vai receber. A nossa alimentação. Fase. 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 E aterramento. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, mesma coisa, vamos inserir aqui os conectores vago, esse aqui é o de 5 via. Aê, ele não encaixou direitinho não, mas eu vou dar um jeitinho nele, agora nós vamos colocar aqui este pedaço de trilha UDIM, ele vai ser o fixador do nosso disjuntor, também o contato, o contactor, tá vendo? Então, a posição dele aqui, o contato vai ser primeiro, isso, tá aqui, e o disjuntor de 25, o C25, ele vai ficar aqui. Pronto. Bom, então, bora lá ver como que ficou o nosso painel montadinho aqui, né? Claro, tá faltando a ligação elétrica, mas já deu pra vocês terem uma noção de como isso aqui vai ficar top, foi tudo montado, né? Ó, aqui vai sair os fios que vai pegar ali o THC, THC é essa peça aqui, que a Macrol mandou pra gente, esse é um THC HW2, olha só, HWLL, né? É da Macrol, ele veio junto com essa outra peça que eles mandaram pra gente, isso aqui vai ficar em outra parte da nossa máquina, vai ficar aqui, ó, vai ficar aqui na janelinha aqui, onde vai ter os comandos da nossa CNC, beleza? Então, vamos parar por aqui, esse vídeo foi a montagem do nosso painel, acho que ficou bem legal, se você ainda não deixou um like, deixa aí, porque acho que valeu a pena, hein? Vocês terem uma noção das peças que usamos, né? Numa CNC, como montar, pra você que tá montando, pegou uma ideia aqui, eu acho que vale a pena você deixar um joinha pra nós, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vem explicando a parte de ligação, eu não devo mostrar fazendo a ligação, explicando, eu vou ficar muito lento, a gente vai pegar através de diagramas, acho que vai ficar bem mais fácil assim, claro, eu vou mostrar o painel com a fiação, mas explicando no diagrama, que eu acho que vai ser muito mais didático aí pra vocês, do que eu ficar mostrando o fio aqui, aquele monte de fio, porque essas canaletas aqui vão ficar bem cheias, bom? É isso então, forte abraço, até mais e obrigado! Legendas por TIAGO ANDERSON